Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Muito bem, aí a gente falou desse atributo do expansivo, e esse expansivo também é ocupar o espaço todo, tipo, chega aqui e joga a mochila ali, joga o casaco ali, joga espaçoso, folgado, folgado. É, acho que essa é a melhor palavra. Chega e, tipo, podia ocupar só um armário, mas ocupa sete. E também não tem muita essa coisa do capo de se preocupar com o outro. É, que nada, tipo, os outros que se danem, certo? Sou eu primeiro, meu pirão primeiro, e se sobrar para os outros, sorte dos outros. Num sentido assim, esse é o atributo do expansivo, ele quer as coisas para si, ele é o solo, em um certo sentido. E também, do tipo, falando no telefone, escrevendo o e-mail, batendo a bateria com o pé, e fazendo mais alguma coisa que você possa imaginar com o olho, entendeu? Assim, tipo, o pita tem muito essa tendência a querer fazer 50 coisas ao mesmo tempo, para evitar a perda de tempo, essas coisas meio lentas e tal. O pita ainda tem uma relação com o lento diferente do vato. O vato que é a novidade, o pita que é a eficiência, certo? É, cheiro de carne apodrecendo, ou cheiro de carne acidificando, que é esse cheiro que a gente chama de um cheiro meio ruim de pita. Pútrido. É, pútrido. Isso é atributo? É, atributo de pita. O que aumenta isso? Comida fermentada, álcool, e também perfumes muito agressivos, certo? Então, as coisas, os aromas que têm uma tendência a melhorar isso são coisas do tipo sândalo, vetiver, jasmin, lavanda, rosa e camomila. Coisas que pioram muito. Alho. Alho deixa o pita um horror de fedido. É, cebola crua, muita mostarda, essas mostardas amarelas aí. E qualquer comida fermentada, inclusive, missô, vinho. Ok? Então, uma coisa que é muito boa para pita é comprar água de rosas, essas que compram em casa de produto árabe, e pingar uma, uma, cinco, dez gotas num litro de água, assim, e ficar tomando, que isso refresca. É ótimo. Já, já a gente vai começar isso. E ir para a vata é bom a água de, flor de laranjeira. E cafa? Cafa... O gosto ácido na boca, certo? Então, pita ficar comendo tomate, berinjela, muito limão, muito abacaxi, muita coisa ácida. Um mínimo já, tomate, eu parei de comer molho de tomate na minha vida, depois do Ayurveda. E olha que eu tomava, eu comia muito tomate. Tomate é uma coisa assim, banana é ácido também, manga, banana. Mas ela é bem madura. A banana tem que ser a banana ouro, ou a banana... A mesma, muito, a prata, muito, muito madura, ela vai ter um vipaca, que é um efeito pós-gestivo, de acidificador do intestino, e te dá um desconforto. Banana verde? Banana verde pode ser, porque banana verde ainda é legume, ela ainda não virou ácido, ela não está principalmente distingente. Ela é um chuchu. E o sabor ácido, a propriedade picante, picante também é uma coisa que é terrível para a vida de pita. Ok? A não ser que esteja em situações muito graves de cafo. Por exemplo, há uma semana atrás, eu estava com uma congestão de cafo, de ficar surfando na água gelada, esquentando, surfando na água gelada, esquentando. Teve um dia que eu peguei um almoço, botei uns picantes ali e... Calor, 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 não sei o que. Aquilo dissolveu aquele morro. E as cores... Eu falei das cores que tratam cafo? Falaram de laranja... Isso. As cores que agravam pita são as cores quentes. As cores que tratam pita são as cores frias. Principalmente verde, pelo seu caráter desintoxicante. Azul, pelo seu caráter de limpar exigência mental. Verde é bom para o corpo, azul é bom para a cabeça. Preto ninguém usa? Preto no Ayurveda é uma coisa que rouba prana, fecha prana. Então, ele é uma coisa que desvitaliza. Certo? Preto seria muito bom de você usar numa situação onde você sente que a energia é muito contaminada, pesada. Você tem que entrar naquele ambiente e sair, aí você vai de preto. Tipo enterro. Tipo enterro. Um ambiente competitivo. Tipo um esporte, por exemplo. O ambiente competitivo, se você está competindo e você quer ganhar, de alguma forma, aquele ambiente, você está querendo fazer uma coisa que o preto vai deixar você menos competitivo. No certo sentido. Seria muito bom se você fosse receber um prêmio e você se disse que muitas pessoas queriam ganhar aquele prêmio, não sei o que e tal, você vai de preto. porque o olho gordo pega menos. Certo? Então, assim, o preto a gente deixa mais desconectado das outras pessoas. Ok? As aulas devem ser tudo igual a usar preto. É sempre preto. É. Isso poderia ser para as pessoas terem menos inveja, não sei o que e tal. Ah, não sei. Ou uma questão mais de costume, de protocolo. É, desde sempre. Tá? Então, O ambiente de business, por jogar a usa preta, O preto garante distância, garante não relação afetiva, garante contratualidade, assim. Eu estou lidando com letras aqui. Você está escrevendo letras, eu estou escrevendo letras. O ambiente formal, quanto mais preto você usa, menos você tem contato humano entre as pessoas. Ok? Certo? Então, assim, esse é uma visão geral dos atributos de pita que a gente conversou. e eu queria que a gente fizesse um refresh da ideia do como é que o pita destrambelha, que foi o que a gente viu no módulo 1. Não, não a rotina Venom. No caso da rotina pita, seria da rotina fanática, do cara que é o do homem-bomba. Então, assim, como é que o pita começa a sair do trilho? O pita começa a sair do trilho quando ele começa a ficar com o processo digestivo um pouco mais úmido do que é o necessário, e ele fica com uma certa fome e uma baixa digestão. Ele come porque está com uma fome que não é aquela fome, mas está com uma fome que é uma fome esquisita. Come e aquela digestão, o negócio fica mais ou menos digerido e você sente o gosto ácido na boca. Ok? Que é uma característica, assim, de você estar comendo, mas estar comendo mais com raiva do que exatamente com aquela apetite, assim, tipo, cara, estou com muita fome, sai da frente. Ok? Então, essa é a primeira fase do acúmulo de pita que ele é principalmente levado pelo atributo de ácido, desse excesso de líquido, dessa mistura aí, meio que é como se a capacidade de metabolização do teu suco gástrico tivesse ficado meio diluída, mas ainda assim fazendo pressão para que você sinta fome. Ok? A gente sente fome quando a quantidade de íon, de, eu não sei se é de cloro ou de ácido, cloro no nosso estômago, atravessa a membrana do nosso estômago, entra na corrente sanguínea e a nossa hipótesis e fala assim, esse sangue está ficando meio ácido. Isso significa fome. Aí ele fala para a gente ir comer. Ok? Então, você tem dois fatores que vão fazer essa pressão osmótica acontecer. A quantidade de íon de cloro ali ou a quantidade de líquido ali dentro fazendo pressão líquida mesmo. Então, essa segunda fome, que é uma fome meio com uma baixa capacidade de gestão, o ácido gástrico está de alguma forma diluído, mas com muito volume ali, isso ainda dá sensação de fome, mas não é uma sensação de fome tão penetrante. Ok? Então, assim que queima. é uma sensação de fome. Ai, eu acho que eu preciso comer alguma coisa. Estou sentindo um agravamento. Isso é o acúmulo de pita. Tá? E por isso que pita, ao contrário do vata e cafa, não sente o acúmulo no intestino delgado. O pita sente o intestino delgado depois. O acúmulo de cafa, você sente o peso no estômago. O acúmulo de vata, você sente o frio fazendo com que o teu intestino fique meio esquisito. Dando umas contrações ou qualquer coisa assim. O do pita, não, ele é mais silencioso nesse primeiro momento. Aí, no segundo momento, ele volta com o atributo de fixna, de penetrante. E aí, ele sente uma fome voraz, uma vontade de comer tudo e tudo que ele come, ele sente uma queimação. Bate aquilo, aquilo nos primeiros cinco, dez minutos está feliz, depois ele sente uma azia, ele sente uma queimação. Ele começa a passar a mão aqui, assim. Ai, tem alguma coisa que não fica assim, sabe? Uma sensação de que... Normalmente faz isso para ver se melhora essa sensação de queimação. Ok? Esse é o segundo momento onde o pita ainda está prioritariamente no sistema digestivo com algum grau de toxina já. no terceiro estágio, isso transborda do sistema digestivo e passa a circular para a pele. E na pele, ele ataca a pele, deixando a pele mais quente, a pele mais avermelhada, com dermatite, com espinha, com afta, com alguma queimação em algum canto. Muito calor, tá? E aí ele está começando eventualmente a sentir alguma coisa esquisita no fígado, ele está começando a sentir alguma coisa esquisita no baço, ele está começando a sentir alguma coisa esquisita no coração, ele está começando a sentir alguma coisa esquisita nos olhos, ele está começando a sentir alguma coisa esquisita no intestino delgado, no estômago, áreas onde tem maior afinidade com pita, tá? Principalmente com essa sensação de queimação, irritação em alguma dessas áreas. Mas é uma sensação muito difusa, ok? Ficou claro esse processo de acúmulo, agitação, inquietação e ataque de circulação de pita? Eu acho que eu não fiz isso de cafa. Então eu vou fazer o de cafa aqui agora. Fez o de vato? Fez o de vato. O de vato é o nome de ter feito. O de cafa é assim. Primeiro você come e tem uma sensação de peso no estômago. É que o peso fica mais tempo do que deveria. Você come e ainda fica pesado uma, duas horas depois, aquela sensação de peso tá ali, ok? Prioritariamente, no lugar onde cafa tem mais, é o primeiro armazenador de cafa, certo? Você sente peso no estômago. Mas ainda não tem nenhum grau de enjoo ou alguma coisa assim. Só aquela sensação de que comida pesou e ficou ali um tempão pesado, ok? Você ficou conversando com aquela comida nesse sentido de ficar digerindo muito tempo. No segundo estágio, de pra-copa, é prioritariamente uma situação onde o teu cafa fica inquieto. Ou seja, teu estômago, ele que antes estava pesado, ele começou a ficar mexendo assim, dando uma mareada e você começa a ter algum grau de náusea, algum grau de enjoo, algum grau de enjoo rotinhos onde você fica com gosto salgado na boca. Você fica sempre se sentindo, além de pesado, você fica se sentindo lento e você fica se sentindo com o teu, lembra que a gente fez a descrição no outro modo? O teu ombro tinha feito isso na primeira vez, você tinha desligado a tua coluna, o teu ombro tinha feito isso. Na outra você já começou a fazer assim. Você já tá começando a ficar no teu pulmão com uma respiração mais superficial e tal. No terceiro estágio, que é o estágio onde o cafa escapa do sistema digestivo e vai circular pela pele e por outros setores, a tua pele começa a ter coceira, coisinhas brancas e você começa a ter uma sensação de que todo o teu sistema tá mais úmido do que deveria. O teu pulmão, você começa a ter tosse, você começa a ter gripe, resfriado assim, de coisas que estão ali, rinite, sinusite, muito catarro, muito muco, a sensação de que tá tudo ficando conchipado a respiração, teu intestino fica mais lento, você sente uma sensação muito grande de peso nas pernas, não só o inchaço, mas um peso muito grande, parece perna de elefante num certo sentido, tudo muito difícil de mexer, uma preguiça imensa. E na pele a característica fundamental é coceira, certo? A característica importante de pita é calor, a característica importante de cafa é coceira e a característica importante de vata é dor, rachadura, certo? Então com isso a gente qualificou como é que pita pega esses atributos e vai passando da fase 1, 2 e 3. Sanchaya, pra Coppa e pra Sara. Aquela que é o acúmulo, aquilo que é o estado e quieto, de alguma forma assim, o negócio tá borbulhando, tá quase pra virar e no terceiro ele virou e começou a dar problema, certo? Mas ele ainda não se alojou e não começou a gerar nenhum quadro sindrômico próximo a alguma coisa que você fale, você precisa ir no médico. No terceiro você está se sentindo esquisito, você ainda não está pensando na possibilidade do médico porque você ainda não tem nada de uma forma definida. Se você for no médico nesse momento, você vai falar que está sentindo um monte de sintoma difuso e ele vai falar, olha, eu acho que era bom você descansar um pouco, tirar um dia de fora do trabalho, tomar uma vitamina C e ficar com uma alimentação mais leve. Não é isso que o médico vai falar? Super aí o médico, certo? O que ele está falando é o seguinte, dá tempo para o teu agni reagir, ok? No ayurveda, nessa hora, sim, para bastante de comer, reduz bastante para que você consiga metabolizar as toxinas. No módulo 1, a gente viu como é que nesse terceiro estágio já tem muito toxino, você precisa ter uma postura mais direta de fazer a metabolização dessas toxinas, ok? Lembra mais ou menos disso que a gente falou no módulo 1? Pronto? Beleza? Sim? Então agora a gente fechou esse aspecto do processo de desequilíbrio de pita e a gente deu uma repaginada de cafo. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.